A gente tem brigado tanto E você não sabe o quanto estou sofrendo por aí Com essa sua indiferença Toda vez que te encontro quer fugir de mim Eu sei que eu te magoei Troquei o seu amor por uma ilusão Eu fui em busca de um desejo De alguém que desprezou meu coração Eu sei que não mereço o seu perdão Mas quero outra chance pra me reparar O estrago que eu causei no seu coração Eu posso consertar Vem cá que eu dou beijinho aonde tá a dodói Vem cá que eu faço cafuné pra você dormir Podemos bagunçar embaixo dos lençóis Eu faço tudo pra te ver sorrir E quando amanhecer levo café na cama Com um boquê de rosas que eu sei que você ama E aí vem Esse é meu convite pro final de semana Eu sei que não mereço o seu perdão Mas quero outra chance pra me reparar O estrago que eu fazer o seu coração Eu posso consertar Vem cá que eu dou beijinho aonde tá a dodói Vem cá Que eu faço cafuné pra você dormir Que eu faço cafuné pra você dormir Podemos bagunçar embaixo dos lençóis Eu faço tudo pra te ver sorrir E quando amanhecer levo café na cama Com um boquê de rosas que eu sei que você ama E aí vem Esse é meu convite pro final de semana Vem cá que eu dou beijinho aonde tá a dodói Vem cá que eu faço cafuné pra você dormir Vem cá que eu faço cafuné pra você dormir Podemos bagunçar embaixo dos lençóis Eu faço tudo pra te ver sorrir E quando amanhecer levo café na cama Com um boquê de rosas que eu sei que você ama E aí vem Esse é meu convite pro final de semana